Sou escolhido por Deus para levar sua palavra Sobre Jesus vou falar, sim eu vou testemunhar Eu posso orar, profetizar, com Cristo eu vou reinar Olá pessoal, estou tão empolgada, hoje começa a nova série dos Radicais Kids Vocês estão prontos para juntos conhecermos os Reis da Bíblia? É isso aí, vamos todos aprender quem são os Reis da Bíblia Conheceremos muitos princípios bíblicos e com certeza Deus falará em nossos corações Vamos aprender também como viveram os Reis da Bíblia Acho que nós vamos se divertir bastante Estamos prontos, vamos, let's go! Olá, eu sou a Princesa Sara Olá, eu sou a Princesa Sara Olá, eu sou a Princesa Sara Olá, eu sou o Rei Timóteo Aqui é o Profeta Davi E eu sou a Princesa Elisa Uau, começamos com muito estilo Estamos prontos para aprender a primeira lição E para começar, me responda Você sabe que Deus é um povo? Deus tem um povo e Ele quer ser conhecido através de seu povo A Bíblia diz Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus 1 Pedro 2, 9 Maravilhoso! Wonderful! Vocês estão ouvindo isso? Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente Dele O Senhor Deus os amou e escolheu Não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo Mas o Senhor os amou e com toda a sua força os livrou do poder do faraó, rei do Egito Onde vocês eram escravos Ele fez isso para cumprir o julgamento que tinha feito aos nossos antepassados Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus Ele é fiel e mantém a sua aliança Ele continua a amar por mil gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 ao 9 E 2 Samuel, capítulo 7, versos 23 e 24 Que incrível, Deus tem um povo Ele amou e escolheu esse povo Como será que isso aconteceu? Oi, princesas! Olá, rei! E aí, profeta? Nós somos o time da Hora de Ouvir E estaremos por aqui Sempre respondendo as perguntas sobre esse assunto tão especial Reis e profetas da Bíblia A cada episódio, uma de nós falará sobre princípios importantes da Palavra de Deus E hoje nós já vamos começar Deus tem um povo E Ele amou e escolheu esse povo Como isso aconteceu? Deus tem um povo na Terra Há muito tempo, o Senhor escolheu um homem que se chamava Abraão Para que por meio dele, um grande povo fosse formado O qual seria chamado de povo de Deus Depois de algum tempo, esse povo passou a se chamar Israel Por isso, em alguns lugares da Bíblia Deus diz que Israel é o seu povo Pois eles eram os únicos que acreditavam e serviam ao Deus de Abraão É isso mesmo, Jocasta Mas será que hoje, Deus ainda tem um povo na Terra? Sim, a Bíblia diz que todos que receberam Jesus em sua vida Fazem parte do povo que pertence exclusivamente a Deus Você tem alguma coisa que pertence somente a si mesmo e a mais ninguém? Algo que é somente seu? Pois é, Deus também tem algo que pertence somente a Ele As pessoas que creem no seu Filho, Jesus Cristo O povo de Deus tem pessoas de todas as idades, raças e lugares Para fazer parte desse povo é muito fácil É só crer em Jesus como seu Senhor e Salvador E receber a vida de Deus Você já recebeu Jesus em seu coração? Se sim, então você também faz parte do povo de Deus Que pertence somente a Ele Isso faz de você algo muito especial Porque significa que você é um filho amado de Deus Veja só o que a Bíblia diz Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8 O Senhor Deus os amou e escolheu Não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos Mas porque o Senhor vos amava Deus quer ser conhecido na Terra através do seu povo Mas Ele não quer que o seu povo se pareça com um povo qualquer Mas que tenha a imagem do seu Filho, Jesus Cristo O povo de Deus deve ser parecido com Jesus Na sua maneira de falar, viver e se relacionar com Deus Assim, vamos mostrar ao mundo o amor de Deus por Ele Foi isso que Jesus fez Deus não quer ter um povo somente no céu Ele deseja ter um povo aqui na Terra Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que ainda não sabem que Ele as ama E quer salvá-las Mas o plano de Deus não é enviar anjos do céu para dizer isso a elas Ele quer que o seu povo fale a essas pessoas do seu amor por elas Somente assim poderão conhecer o amor de Deus e receber a vida eterna A vida eterna é o presente mais caro e importante que uma pessoa pode receber Ela não é comprada com dinheiro Ela é de graça A única maneira de alguém ganhar esse presente é crendo em Jesus Por isso, as crianças precisam contar aos seus amigos, familiares Sobre o amor de Deus por elas Alguém aqui já falou do amor de Deus a alguém? Vocês já conhecem o plano de salvação? Vamos ver e vamos repetir comigo? Deus me ama Deus me ama Eu pequei Eu pequei Jesus morreu por mim Jesus morreu por mim Eu o recebo Eu o recebo E estou salvo Estou salvo Você também aí na sua casa Você quer receber Jesus no seu coração? Faça essa oração comigo Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio Eu creio Que o Senhor morreu Que o Senhor morreu No meu lugar No meu lugar Para me perdoar Para me perdoar E me salvar E me salvar Eu te convido Eu te convido Entra no meu coração Entra no meu coração E faz de mim E faz de mim Um filho de Deus Um filho de Deus Amém Amém Muito bem Agora você é um filho Uma filha de Deus E faz parte da família Do povo de Deus E vocês foram escolhidos Para anunciar os atos poderosos de Deus 1 Pedro 2, 9 Agora que você já sabe Que faz parte do povo de Deus E que esse povo foi escolhido Para anunciar o seu amor Então prepare-se Porque vamos falar De um grupo de pessoas Muito especiais da Bíblia Os reis e profetas Vocês sabiam Que eles faziam parte Do povo de Deus A Bíblia conta Que eles foram escolhidos Pelo Senhor Para pregar a palavra de Deus Para as pessoas Da sua época Como está escrito Em 1 Pedro 2, 9 Vocês foram escolhidos Para anunciar Os atos poderosos de Deus Agora é sua vez De repetir o versículo Cantando Vocês foram escolhidos Para anunciar Os atos poderosos de Deus Vocês foram escolhidos Para anunciar Os atos poderosos de Deus Primeiro Pedro 2, 9 Primeiro Pedro 2, 9 Primeiro Pedro 2, 9 Primeiro Pedro 2, 9 Vamos descobrir agora Se você estava ligadinho No nosso episódio de hoje Valendo uma pedra na coroa Vamos para o nosso jogo De perguntas e respostas Nós vamos perguntar E vocês terão alguns segundos Para responder Let's go Vamos para a primeira pergunta Qual era o nome do povo de Deus Na Bíblia Letra A Ismael B Israel C Ismerino A resposta certa É a letra B Israel Segunda pergunta Quem é o povo de Deus Na terra hoje? Letra A Somente as pessoas idosas Letra B Somente os professores Letra C Todas as pessoas Que recebem Jesus Em suas vidas Como o único Senhor e Salvador A resposta certa É a letra C Todas as pessoas Que recebem Jesus Em suas vidas Como o único Senhor E Salvador Pergunta número 3 O que você precisa fazer Para ser parte Do povo de Deus Aqui na terra? A Ser legal B Aceitar Jesus Em seu coração Letra C Nada A resposta certa É a letra B Aceitar Jesus Em seu coração A quarta pergunta É um desafio Vamos completar O versículo Vocês foram Para os atos De Primeira Pedro Vamos completar O versículo Juntos 1, 2, 3 e já 1, 2, 3 e já Vocês foram escolhidos Para anunciar Os atos poderosos De Deus Primeiros 1, 3 e já 2, 9 2, 9 1 Pedro Muito bem Vocês responderam Todas as perguntas Corretamente E serão premiados Com uma pedra Na sua coroa Agora que você já aprendeu tudo sobre essa lição, vamos louvar o senhor Quero ver você aí de casa cantando junto com a gente Vamos a cantar! Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Jesus é a minha bandeira, ele mora dentro do meu coração A minha vida está transformada e quero conquistar a minha geração Jesus é a minha bandeira, ele mora dentro do meu coração A minha vida está transformada e quero conquistar a minha geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração A minha boca é boca de Deus, meu ouvido ouve a sua voz Os meus olhos veem como os seus, por isso vou falar da parte de Deus A minha boca é boca de Deus, meu ouvido ouve a sua voz Os meus olhos veem como os seus, por isso vou falar da parte de Deus Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Somos radicais, que diz, profetas de Jesus na nossa geração Nós somos Radicales Kédis Propheta de Jesus em nossa geração Nós somos Radicales Kédis Nós somos Radicales Kédis Nós somos Radicales Kédis Propheta de Jesus em nossa geração Sou escolhido por Deus para levar sua palavra Sobre Jesus vou falar, sim eu vou testemunhar Eu posso orar, profetizar Com Cristo eu vou reinar Eu posso orar, profeta de Jesus em nossa geração Eu posso orar, profeta de Jesus em nossa geração